E aí, como que nós vamos simplificar esta expressão? Então vem comigo que eu vou te explicar de uma forma muito simples que você vai entender como resolver esse tipo de exercício. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ativando o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Então vamos lá, gente. Simplifique a expressão, obtém-se o valor. Então tem cinco alternativas. Gente, muito tranquilo, muita calma para fazer esse exercício. Vou repetir ele de novo aqui. Então eu coloco raiz quinta de 3 elevado à décima sétima potência menos 3 elevado à décima sexta potência, dividido por 6. E agora, como que a gente vai fazer para resolver esta expressão? É claro que nós não vamos fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 17 vezes. Claro que não, isso dá muito trabalho e é perigoso errar. Então o que a gente pode fazer? Analisando aqui, nós podemos colocar o termo comum em evidência. Ai professor, mas não tem nada de igual aqui para colocar em evidência? Aparentemente não, mas tem. Sabe esse 3 elevado à décima sétima potência? Nós podemos colocar assim, 3 elevado a 16, vezes 3 elevado à primeira. Por quê? Multiplicação de mesma base, a gente não repete a base só nos expoentes? Então 16 mais 1 que vai dar 17. Se voltou no que era antes, quer dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, pode fazer isso. Então o termo comum em evidência vai ser 3 elevado à décima sexta potência. Então vou fazer assim, raiz quinta, 3 elevado à décima sexta potência. Vezes, vou colocar ele em evidência, né? Aí o que eu faço? Eu vou dividir 3 elevado à décima sétima potência por 3 elevado à décima sexta potência. Divisão de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, subtrai os expoentes. 17 menos 16 que vai dar 1. Então aqui é 3 elevado a 1, nem precisa colocar 1. Menos 3 elevado a 16. Dividido por 3 elevado a 16, que vai dar 1. Facinho. Tudo isso sobre 6. E a gente resolve aqui, ó. Dendo parênteses. Repete a raiz quinta. 3 elevado a 16, vezes 3 menos 1, que vai dar 2. Já está ficando. É fácil a nossa equação, hein? Ó que beleza. E agora, o que eu posso fazer? Nós podemos simplificar. Dividir o numerador e o denominador por mesmo número. Então nós podemos aqui dividir por 2. Concordam? Sim, né? Está tranquilo. 5. Aí coloco 3 elevado à décima sexta potência, porque não tem como simplificar nesse caso. Vezes 2 dividido por 2, que vai dar 1. Aqui eu posso colocar 1, mas nem tinha necessidade de colocar. E 6 dividido por 2, que vai dar 3. E 1 vezes 3 elevado a 16, vai ficar 3 elevado a 16 mesmo. Então eu coloco 3 elevado a 16. Tudo isso dividido por, opa, dividido por 3. Agora, gente, está mais simples. Veja bem. Divisão de mesma base. Aplicamos a propriedade da potência de novo. O que a gente faz quando é divisão de mesma base? A gente repete a base, que no caso é 3, e subtrai os expoentes. Aqui não tem nada, é 1, né? 16 menos 1, que vai dar 15. Está ficando bonito, né, gente? Está ficando tranquilo isso aqui. E agora? Não tem esse valor nas alternativas. Quer dizer que a gente tem que continuar fazendo. Eu vou transformar esse radical em uma potência. O que eu faço? Eu vou repetir a base. O 15 que está dentro da raiz, ele fica no numerador. O 5 que está no índice, ele fica no denominador. E aí? 15 dividido por 5 dá quanto? Porque vai dar 3. Então, 3 elevado ao cubo, ou terceira potência. Agora tem como resolver, né? Agora está facinho. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a resposta correta da simplificação dessa expressão é a letra A, de aprendi. Muito tranquilo, não é, gente? Aparentemente, parece que não. Mas com jeito, com prática, a gente consegue fazer. E tem que sempre lembrar, quando tem potência, das propriedades da potenciação. Que em algum momento a gente vai utilizar. Certinho, gente? Então, se você gostou, curta. Inscreva-se no meu canal. E comente se você também faria dessa forma. E se você gostou desse tipo de exercício. Aprende e compartilha. E se você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo.